Música Desta vez a equipa de reportagem da TV Minde, precisamente em Minde, no restaurante Vedor Takeaway, é um dos 13 restaurantes oficiais e aderentes também a esta terceira edição do Festival Gastronómico da Cachola e da Morcela. Estamos em Minde, esta é como disse a terceira edição deste festival, Festival Gastronómico da Cachola e da Morcela, o restaurante é em Minde Vedor Takeaway. Música Música Um bocadinho de orelha, um bocadinho de chispa, um bocadinho de carne, um bocadinho de tocinho, a Morcela e as couves. Música Música Pronto, e aqui temos o prato da Morcela, Minde Dica, pronto a ser degustado, sempre a dispor. Música Música Obrigada, um bocadinho. Obrigada. Música 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 Vamos para a mesa, aqui está E o seu caldinho de Dom Marcelo, para só o seco Está bom? Um pediazinho de caseiro, feito cá pelo Jones, espero que o senhor goste É a minha seguridade, é pedido novo Estava tudo bem ou não? Estava na refeição? Estava melhor Sim, é a primeira vez que participo, já tinha sido convidado mas não houve hipótese de participar Este ano fiz questão em participar no Festival da Caixola e da Marcelo Esta é uma organização da Câmara Municipal da Alcanena, percorre todo o Conselho, como é que tem sido aqui em mim da aderência do público? Não foi má, pela primeira vez a participar considero a participação até bastante positiva Este é um prato típico da nossa região, não é habitual nos restaurantes, talvez também essa é uma das razões que faça as pessoas virem aos restaurantes nesta altura do ano Sim, inclusivamente até tive pessoas fora de mim que vieram à procura da nossa morcela Que é o prato que eu estou a confeccionar A morcela típica mindrica? A morcela típica mindrica, com os ossos de porco, orelha, o chispe e as couves, obviamente E que outros pratos podemos encontrar aqui no teu restaurante? Aqui a especialidade são os grelhados, frango, espetadas, o intercosto, as salsichas Além disso, todos os dias temos dois pratos que nós confeccionamos para as pessoas que vêm ao takeaway e levarem para casa Verdora, a TVMinde sabe que a partir de janeiro o restaurante vai ter novidades? Sim, nós estamos a pensar em fazer aqui uma remodelação ao estabelecimento Aparecer com novidades E desde já convido a TVMinde para em janeiro próximo estar presente na reabertura Mas na nova imagem do Vedora's takeaway Vamos ter uma nova imagem, novos pratos? Sim, que são surpresa por agora, por hora são surpresa Mais tarde vocês saberão e terão o prazer de vir degustar os novos pratos que nós Eu e as elas estamos a pensar em oferecer à comunidade Muito bem, a partir de janeiro então novidades aqui no Vedor's takeaway Quer em termos de imagem quer em termos de pratos Aproveito também para agradecer a forma como a equipa de reportagem da TVMinde Aqui foi recebida a forma como fomos servidos Naturalmente que comendo o prato tradicional de Minde A morsela à mindrica e que estava uma autêntica delícia António Carlos, muito obrigado pela forma como nos recebeste Com a imagem de Rui Venâncio, Carlos Alves, a TVMinde, no Vedor's takeaway em Minde Amigos forever Música 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 Música